É gente, toda sexta-feira a gente fica com a água na boca. Ai meu Deus, é dia de culinária, é dia de receita. E hoje um prato que agrada todo mundo, bolinho de arroz com queijo. Fernanda Paranhos está a posse e conta tudo pra gente quais são os ingredientes, o segredo. Porque Fernanda, todo mundo sabe fazer um bolinho de arroz. Mas tem um segredinho que deixa ele mais saboroso, crocante, mais sequinho, não tem? Bom dia pra você. Bom dia, bom dia Patrícia, bom dia a todos que estão assistindo Manhã Total. E eu acho interessante essa receita de bolinho de arroz, porque você pode aproveitar o arroz que talvez sobrou do jantar, do almoço e não desperdiça nada, né? E dá pra juntar ingredientes muito simples que a maioria das pessoas tem em casa. E quem vai dar esse segredinho, falar como é que funciona essa receita, é a Priscila Ribeiro que está aqui. Bem-vinda de novo, tudo bem? Obrigada, tudo bem e você? Tudo jóia. A Priscila já esteve aqui conosco uma vez, sei se vocês se lembram, fez a feijoada, não é isso? É, e o antepasto berinjela. Olha só, já é a terceira vez já, nossa sócia. Então vamos lá, essa receita, como a Patrícia mesmo disse, é super simples, mas tem um segredinho, qual é esse segredo? Bom, o segredo é, tem muita gente que fala que fica mole e fica assim, porque às vezes usa leite, não precisa. Os ingredientes frescos, tipo a cebola, pica na hora, o alho, não precisa, porque às vezes tem pessoas que já fazem o arroz com a cebola, com o alho. E pode dar um pouquinho de água também, né? Muita, aí acaba que dissolve, né? Então é uma receita muito simples, não é difícil de... É o mais fácil que a gente imagina. É muito fácil. Vamos mostrar os ingredientes lá? Vamos lá, Hudson, mostrar para todo mundo ficar em casa com água na boca. Primeiro a gente tem aqui, esse é o queijo. O queijo que vai ralado tem que ser qual de qual tipo de queijo? O melhor é o meia cura. O queijo mineiro mesmo, né? É, é aquele mineiro mesmo, ele é muito bom. Nada de queijo fresco também, porque fica aguado, então é meia cura. Ok, raladinho. A farinha de trinco aqui ao lado, para deixar ele fazer a liga mesmo, né? A liga, se a pessoa quiser, pode colocar farinha integral. Legal também, a consciência pesa menos. Aqui à frente a gente tem os ovos, o cheiro verde que dá aquele... Dá o gostinho. Se deixa menos branco também a receita, né? Dá cor e vida. Dá cor também, mas se a pessoa quiser usar orégano, quiser usar o tempero que quiser, até pimenta, mas pimenta é opcional. Legal, a gente também tem o alho e a cebola. Vamos parar de conversar e colocar a mão na massa, porque eu vou falar uma coisa para vocês. O arrozinho já está aqui e é importante a gente poder falar que esse arroz foi feito no dia anterior. E se for arroz fresco? Ah, não, eu estou em casa e me deu muita vontade de comer bolinho de arroz, eu posso fazer o arroz na hora? Não tem problema? Não tem problema, só deixa ele dar uma secada, porque o arroz tem aquele segredinho para ficar solto, né? Depois que fez, deixa a panela tampada cinco minutos, não sirva na hora não, que aí ele vai ficar soltinho. E se ficar aquele arroz empapado que já aconteceu comigo, acho que todo mundo de casa já aconteceu alguma vez, se o arroz ficar empapado não tem problema não? Ou? Vai do gosto, assim, às vezes não vai ficar tão bonito, ou às vezes você vai sentir assim, o sabor mais assim... Menos? É. Então vamos lá, vamos começar a preparar aqui, detalhe que a gente tem duas partes da receita, podemos fechar já? Podemos. Vamos lá, pegar primeiro o nosso arroz. Interessante, pessoal de casa, para a gente poder montar a receita, você pode usar alguns itens, alguns processadores. A gente pode usar um mixer, uma centrífuga, um processador de alimentos, e aqui a gente vai usar o liquidificador, que é o material mais democrático. Todo mundo tem em casa um liquidificador. Aí ele tá... aí deu certo. Aí virou para a gente. Coloca o arroz de uma vez. Ele assim, não precisa ficar apertando nem nada, né? Não, o arroz não precisa. Eu vou só colocar uma luva. Vamos lá, isso é importante a gente ter higiene aqui direitinho. Encostar, encostar. É isso aí, colocar a luva para poder mexer, porque depois vai na mão mesmo, né? Isso. Eu vou colocar aqui, só para desfazer, eu vou pegar aqui mesmo na mão, para ficar mais prático. Aqui a gente pegou... Ele já fica bem mais juntinho, né? Já, já fica bem mais. Se quiser, para ajudar, né, na hora de processar. Depois disso... Só o arroz que vai no liquidificador, tá? E esse arroz, ele temperado normalmente? Normalmente. Com alho, óleo, normal. Se a pessoa quiser colocar cebola, né? Eu não tenho o costume de colocar cebola assim no tradicional. Então vamos bater. E assim... E aí Obrigada. É, não precisa não, pode ficar tranquilo. Ok. Vamos adicionar aqui os ingredientes e na nossa próxima parte da receita a gente mostra como vai ficar o preparo e já vamos fritar o bolinho de arroz. Daqui a pouco a gente volta, Patrícia. Tá certo, que delícia, deu água na boca. Daqui a pouquinho a gente mostra o passo a passo pra gente terminar esse bolinho de arroz super saboroso.